E num estágio de euforia, o cara, por exemplo, os clubes gaúchos se aproximam da reta final, alguns têm chance de título, isso gera uma emoção no jogador, uma energia. Como que o jogador deve trabalhar isso, por exemplo, num pré-jogo decisivo, numa final, estádio lotado, dizem que a camiseta pesa, todos esses fatores, como que se trabalha no jogador, o psicológico dele numa hora dessas? Eu diria que é uma construção, isso é um momento dentro de uma etapa. Como eu falo, o coaching é um processo, aonde tu estás numa realidade circunstancial, que é o que te acontece nesse momento, e tu tem uma realidade ideal, um caminho para onde tu queres seguir, que neste caminho existe alguma interferência que está acontecendo, que não está permitido com que ele potencialize. A forma como ele chega nesses momentos é devido a um processo. Então, não é um fato isolado, isso é uma construção para quê? Para que cada vez mais ele possa diminuir as interferências, para potencializar o talento que ele tem e assim alcançar a alta performance. que nesses momentos é um trabalho de construção que ele vai estar preparado para o que acontece aí. Sim, e aí, por exemplo, se o título não veio, ou o cara é um pênalti ou tal, que vem aquela coisa negativa, como que ele trabalha isso? Porque tu pode olhar pelo viés negativo com o positivo, chegou até lá, já é todo um caminho. Sim, ou também pode impor uma forma de abordagem, é que não trazendo do positivo, e muito menos trazendo de que isso é negativo, a forma como que tu estás te relacionando com isso que tu estás observando da tua vida, vamos dizer, te abre ou fecha possibilidades para que tu possa alcançar os teus objetivos. Se a forma como que tu está se relacionando com isso, perdeu um pênalti, te gerou toda uma emoção, sim, mas para gerar aquela emoção, tu também estava em outra emoção antes de bater aquele pênalti. Qual era a tua percepção que tu estava tendo ali? Qual era a discussão mental que tu estava tendo ali? O que que estava conversando contigo? O que que de fato, naqueles momentos ali, é o que estava importando para ti? Tu já ia bater a foto, por exemplo, né? Tu já ia bater o pênalti e já enxergou a foto tua no jornal estampada no outro dia. Entendeu? Tu ia bater o pênalti e já enxergou a torcida gritando campeão. Tu ia bater o pênalti, tem muitas questões que neste micro-segundo acontecem. E quanto mais tu traz isso como consciência, tu aumenta o teu poder de foco. Mas isso é uma construção para que de fato tu esteja presente naquele momento que está acontecendo aquilo. Não só mentalmente como o corpo e a emoção presente naquilo. E não se esquece, se tu gostou desse vídeo, tu pode compartilhar, nos ajuda a crescer no YouTube. Deixe um like e se inscreve no canal, se puder compartilhar mesmo que vai fazer toda a diferença. E aí E aí